Olha, outra informação é que o assassino de um homem conhecido como José Edilson dos Santos de Jesus, de 34 anos, foi assassinado em novembro do ano passado, lá no Conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro, o criminoso foi preso pela polícia. Finalmente, a polícia colocou as mãos nesse elemento, que no dia 30 de novembro, ele fez uma tucaia contra o José Edilson, que ia para a mercearia fazer umas compras. E resultado, lá ele executou o José Edilson com vários tiros. A polícia, no momento em que foi preso, o acusado disse que matou em legítima defesa. Veja só, o crime aconteceu lá no Conjunto Jardim e Nossa Senhora do Socorro, mas ambos residiam, ambos residiam aqui em Aracaju, no Coqueirau, aqui na zona norte da capital sergipana. Eles brigaram aqui, um foi morar no jardim, o outro foi atrás e praticaram o crime. E, portanto, o criminoso já foi, inclusive, levado para a penitenciária, para o Copencã. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Com o Glaucio Magalhães, Tolerância Zero, é com você, Luca.